Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Anderson Muito Verde. Hoje eu estou aqui pessoal na Barra de Guaratipa, agora são 7h30 da manhã, mas o meu destino não é esse, o meu destino é a Praia do Perigoso. Uma praia pessoal que é considerada uma praia deserta aqui no Rio de Janeiro e eu vou gravar todo o trajeto até lá e com certeza vocês vão ter aí imagens muito legais para ficar registrada. Forte abraço amigo Anderson e vem comigo. Aqui pessoal é o primeiro segmento de escada que nós vamos pegar. Peguei aqui a parte da orla da praia e agora vamos aí subir esse pedacinho de escada. É cansativo pessoal, mas eu creio que vale a pena. Olha que marzão bonito lá. Vamos que vamos Miguel. Vamos. Praia do perigoso, praia do meio, praia da funda. Pedra da tartaruga, pedra do telégrafo. Vamos lá. Aqui começa pessoal, a trilha propriamente dita para onde nós vamos. Já tem muitos anos que eu não faço esse trajeto, muito mesmo. Muita coisa mudou. E graças a Deus eu estou voltando hoje com a minha família e estou compartilhando esse momento aí com vocês. Isso aí, Miguelzinho até agora no início está com disposição. Depois que o reflorestamento tomou conta aqui desse espaço, melhorou muito essa trilha. Colocaram esses tronquinhos aqui, ó. Pra servir de degrau. Então é uma trilha considerada de médio porte de dificuldade. Já estamos em mais ou menos aí uns 25 minutos de trilha. O tempo estimado é de mais ou menos uma hora. E aí Miguel, está gostando? Sim, um pouco. E aí Milena e Miguel? E aí meu amor, está tranquilo? Uhum. Está tranquilo Milena? Muito. E a Milena está meio braba da trilha, hein? Mas é tranquilo pessoal. Vamos lá. Agora falta menos que a metade. É mesmo? Falta quase. E é isso aí pessoal. Mais ou menos 40 minutos de trilha. E já estamos chegando. A graça do Senhor nosso Deus. Um ambiente muito agradável. Um clima aí de pleno ar puro. Vale muito a pena você vir aqui com a sua família. Chegamos aí pessoal. Olha a sinalização. Praias. Avante. Pessoal. 45 minutos de trilha. Chegamos nesse pedaço aqui, ó. Esquerda e direita. Fomos aqui pelo lado esquerdo até lá em cima. Só que lá encontramos um grupo de pessoas que falaram que lá é a praia do meio. Então para quem está com criança, não é legal. Porque essa praia você tem que descer por uma pedra, né? Com corda. Então a praia do perigoso é essa daqui, ó. A direita. Vamos lá. Agora sim, pessoal. Uma hora de trilha. E olha que beleza. Lindo demais, né? Lá é a pedra da tartaruga. Até engasguei. Você pega aquela trilha ali, ó. Depois nós vamos lá. Lá em cima. Muito bonito, né? Vamos continuar a caminhada aí. Cheguemos. A praia del perigoso. Logo no início aqui tem as regras de segurança. Agora nós vamos chegar lá para a gente poder ver. Louvado seja Deus. Linda demais, né? Criação do nosso Deus. Segura, segura. Segura. Mãe! Obrigado. Essa, pessoal, é a praia do Perigoso. Aqui, pessoal, estou indo em direção à Praia das Conchas. Essa praia carrega esse nome porque, ao invés de areia, tem a semelhança de diversas pontes. Mas vamos lá. Sensacional, né? Coisa linda, Senhor. Glória a Deus. Aqui nesses laguinhos que se formam, você costuma, às vezes, encontrar aqui alguns peixinhos, caranguejo. Agora vamos tentar achar alguma coisa aí. Uhul. Coisa linda. Glória a Deus. Olha que coisa linda, pessoal. Natureza do Senhor nosso Deus. Lindo demais, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. E é isso aí pessoal Essa daqui É A Praia das Conchas Vou tentar agora Fazer umas filmagens Embaixo d'água Pra que a gente possa aí Contemplar A beleza Da natureza Que o Sol Nosso Deus criou Tá? 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 O que é isso? 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 O que é isso?